Voltamos com o Frente a Frente hoje com a presença de João Batista Mesomo, coordenador do Programa de Cidadania Fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda. E para entrevistá-lo nós estamos recebendo Gabriela Duarte, jornalista da Prefeitura de Porto Alegre, Leandro Olegário, professor da Faculdade de Comunicação da Uniriter e Aire Seruti, diretor da revista Programa. O Frente a Frente nós sempre comentamos que você pode curtir, comentar e compartilhar a página no Facebook, facebook.com.br Frente a Frente. É importante enfatizar também que este programa está sendo apresentado simultaneamente pela rádio FM Cultura 107,7. Bom, muitas perguntas no intervalo. Começamos com vocês hoje, com os colegas do Frente a Frente. Gostaria, doutor, de entender melhor o estudo que o senhor fez, que indica que uma família com renda média de dois salários mínimos paga cerca de 50% de impostos na renda bruta, né? E uma mesma família que receba 30 salários mínimos paga 26%. Como é que fecha essa conta? Como é que o cidadão em casa consegue entender? Sim, é assim. Isso se chama regressividade tributária. Isso acontece no Brasil. Primeiro, é preciso informar que isso acontece rigorosamente em todos os países do mundo. Eu não conheço nenhum país que tenha um sistema progressivo. Existem elementos de progressividade dentro dos sistemas tributários, da França, da Noruega, enfim. Mas, no final das contas, mesmo nesses países, quem ganha mais, mesmo proporcionalmente ao que ganha, paga menos. Por quê, pessoal? É muito simples. Porque quem tem dinheiro, não é porque Deus mandou, é porque gosta de dinheiro, certo? Então, quem gosta de dinheiro está sempre se preocupando com isso. E os poderes públicos tendem a tributar. Mas acha-se fórmulas de fugir a tributação. Isso é a nossa sociedade capitalista e o Brasil não destoa disso. Ele destoa porque aqui é mais do que a maioria dos países. Então, aqui, realmente, o imposto pesa mais sobre as famílias que ganham menos. É preciso esclarecer que as famílias que ganham menos, pagam menos do que as que ganham mais em valores absolutos, certo? Percentualmente, elas pagam menos. Pagam mais. As mais pobres pagam mais. Por quê? Porque os impostos no Brasil, eles estão, eles são cobrados mais sobre o consumo. Então, quando eu vou, minha família, digamos, ganha mil reais por mês. E ela gasta tudo em consumo. Em comida, em roupa, em celular, em tarifa de celular, enfim, em serviço de telefonia, em serviço de energia elétrica. E tudo isso é muito tributado no Brasil. Existem outros impostos no Brasil, como em todo o mundo. Os impostos são mais ou menos iguais em todo o mundo. Tem imposto sobre o patrimônio, tem imposto sobre a renda. Então, nesses países em que tem maior progressividade tributária, o imposto de renda realmente incide sobre o cidadão pela sua renda. E no Brasil, infelizmente, ele incide mais sobre o assalariado, mas não incide sobre o lucro dos empresários, incide muito pouco ou zero sobre a lucratividade individual do empresário. Então, acaba que o quê? Que quem ganha mais acaba pagando bem menos de impostos. Isso precisa fazer uma reforma tributária? Não, não precisa fazer. Mas é fator fundamental que a sociedade tenha clareza sobre isso. Porque se a sociedade, ela diz que imposto é ruim, o debate fica superficial e para por aí. Não tem nem como abordar o assunto. O senhor fala muito na questão cultural. Os empresários hoje, se conseguiu reduzir um pouco mais a sonegação? Hoje, temos índices mais baixos de sonegação, até por ter um controle maior? Olha, eu, sensivelmente, não. Eu acho que existem mais controles, mas é que a possibilidade de pagar menos tem infinitas maneiras. Existem empresas, escritórios, que vendem esse serviço e ganham muito dinheiro. E são pessoas, o poder público combate a sonegação, mas o poder público é um funcionário público. Agora, do outro lado, tem um empresário e tem escritórios de advocacia que trabalham e é o dinheiro deles que está em jogo. Inclusive, o IBPT se chama Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. O que significa planejamento tributário? Significa, digamos que eu seja empresário. Diz, ó, seu Mesomo, a gente sabe como planejar aqui de tal maneira que o senhor vai pagar menos. Aí o senhor diz assim, mas não vai comprometer as finanças públicas isso? Não, mas veja, veja, tudo é jogado fora. Então, a campanha do impostômetro é casada com a venda de um serviço para pagar menos. Eu acho que o cidadão tem que ter clareza disso, porque na medida que paga menos, é menos saúde para ele, é menos educação para ele, é menos pavimentação, é menos rede de esgoto, é menos justiça, é menos tudo isso. Essa posição, essa tua posição não se aplica ao simples nacional, por exemplo, que é reduzir a carga tributária para micro e pequenas empresas? Ou também se aplica? Se aplica porque é um princípio adotado no mundo todo de tributar menos o pequeno negócio, mas assim tributar altamente o grande negócio. Não o grande negócio. As empresas não são tributadas de um modo geral no mundo inteiro, porque isso tira a competitividade das empresas nacionais. Então, o que se tributa? O cidadão. Mas se tributa efetivamente o cidadão, tanto o assalariado como aquele que tem lucros. Porque o Brasil, ele é um país que cria ricos da noite para o dia. Eu conheço um monte de gente, meus amigos, e eu fico feliz que eles tenham ficado... Que bom! Que bom! Mas, enfim, eu acho que o justo é que todo mundo contribuísse com a... Mas por vias normais, por vias tranquilas. Abstraindo a área do imposto. O senhor, pela vivência como auditor e como fiscal, conhece as empresas por dentro. Sim. Como é que o senhor vê a atividade empresarial do Rio Grande do Sul? Qual é a análise que o senhor faz? Não, assim, nós conhecemos as empresas dentro de certos limites, né? Porque tem o sigilo fiscal, tem uma série de coisas que protegem a esfera privada. Então, é isso que eu disse. É possível o cidadão conhecer onde vai os impostos. Até porque hoje tem a transparência e todos os números são públicos. Mas a esfera privada é protegida. Então, a gente não conhece por aí. Eu acho que, assim, o empresário gaúcho é um empresário honesto e bem intencionado. Mas veja, ele tem que ser pragmático. Se o seu concorrente mais ou menos paga um valor de impostos, ele tem que mais ou menos pagar aquele valor, porque senão ele perde competitividade. Agora, se todas as empresas pagarem o mesmo valor, a tributação maior ou menor não influencia na sua competitividade. Então, o que que acontece? O empresário, ele visa o quê? O lucro. O que que uma empresa visa? O lucro. E é importantíssimo. Importantíssimo. Historicamente, a gente já sabe que é necessário a empresa privada, a iniciativa privada. E ela é movida por lucros. O que me parece só que no Brasil o lucro é exagerado. Ele é muito grande. Quer dizer, a empresa, às vezes, compra produtos na Ásia e vende aqui por uma lucratividade excessiva. E, às vezes, produtos que não são de boa qualidade. Quando o consumidor só olha para a esfera pública, ele acha que tudo isso é problema do Estado. Mas não é. É preciso ter controle também sobre essa lucratividade. Como é que dentro de um produto existem impostos, existe salário, existe lucratividade. O juro é lucratividade dos bancos, certo? Isso, todos nós pagamos tudo isso. Essas três coisas são disputadas dentro do preço dos produtos. Na medida que a sociedade tem clareza, ela vai dizer, ok, você tem lucratividade, mas eu também preciso de serviços públicos e eu preciso de salários. E será que isso vai prejudicar as empresas? Não, vai beneficiar as empresas, porque na medida em que você tem demanda de serviços públicos e você tem salário, para onde vai isso? Mas o lucro chega a ser muito maior do que o imposto? Porque numa pequena empresa, eu vejo, eu falo tanto em pequena empresa, porque eu acho que é o que deve ser mais difícil. Porque o empresário, ele paga o salário, mais o dobro do salário de imposto. E pelos números que a gente vê, divulgados na mídia, a gente vê que sim, esse 6% ajudou muita gente a abrir micro e pequenas empresas. Pequenas empresas que gastam 6% com imposto, se fosse 28%, muitas não estariam abertas, estariam fechadas, não existiriam. Então, não é bom ter pelo menos esses 6% dessa parcela pequena? Claro, evidente. O que a gente defende é que haja uma maior tributação sobre o cidadão, que ganhe efetivamente, não aquele que já paga, porque está no contra-cheque descontado. Esse não tem o que fazer, mas que haja efetivamente uma tributação de quem pode, de quem acumula riqueza. Isso não é fácil de fazer, certo? É preciso bastante consciência social. Essa seria a tributação progressiva. Exatamente, isso ajudaria na progressividade da tributação. E o que acontece também é assim, que com esse discurso contra os impostos, mesmo o imposto, por exemplo, estadual e municipal, ele vai ao longo do tempo diminuindo. Ele vai diminuindo, porque há uma pressão, tem municípios que não cobram os impostos estaduais, o que cobram valores simbólicos. Aí depois as pessoas dizem, ah, o gigantismo de Brasília, porque o prefeito tem que ir em Brasília. Ele tem que ir em Brasília porque ele abriu mão do imposto que ele poderia cobrar dos seus cidadãos. Ele está abrindo mão do imposto, por exemplo, do ITBI, por exemplo, do ISSQM, que é sobre serviços. De qualquer natureza. Ou então, cidades grandes como Porto Alegre, que tributam proporcionalmente mais o cidadão que tem uma casinha de 100 mil reais do que um cidadão que tem um apartamento de 5 milhões. Proporcionalmente ele tributa, sabe, se a sociedade tivesse clareza, ela, principalmente quem ganha pouco, poderia, como já se fez em Porto Alegre em outras oportunidades, refazer a planta de valores dos imóveis. E o senhor acha que o Estado pode mostrar mais serviços com a atual arrecadação, por exemplo? Não, sempre é possível, né? Mas até para te qualificar o serviço público, tu precisa de dinheiro, né? Como é que tu qualifica o serviço público? Bom, investindo em inovação, em tecnologia, né? E para isso precisa também de recursos. Mas sempre é possível melhorar. Só que eu gostaria de abordar um assunto que é o cerne do nosso trabalho, que ao mesmo tempo esclarece todos esses assuntos. Aqui nós temos... O senhor quer me dar aqui que eu lhe mostro? Nós temos um gráfico que a gente chama uma pizza, né? Uma pizza, mas não no mau sentido, claro, evidentemente. Em que ali está o total arrecadado de impostos no Brasil, que no ano de 2012 foi em torno de R$ 650,00 de cada cidadão. E no ano de 2013 foi R$ 708,00 de cada cidadão. Esses números são de 2012. Então a gente pode ver nesse gráfico para onde vai esses R$ 650,00, mais ou menos, por mês, que é arrecadado em média de cada cidadão. Só para o que o telespectador entenda. A gente pega o total arrecadado de impostos, que é um terço do PIB. Isso dá R$ 1,7 trilhão. Divide por 201 milhões de brasileiros. Isso dá em torno de R$ 8.500,00 de cada brasileiro por ano. Divide por 12, dá quanto? R$ 708,00 deu em 2013. Bom, como é que eles são distribuídos? Como vocês podem ver pelo gráfico azul, que é o maior ali, esse gráfico azul, quase metade da arrecadação vai nas chamadas transferências. As transferências é um dinheiro que a esfera pública arrecada e devolve. Devolve ao cidadão. Como é que devolve ao cidadão? Principalmente através dos salários de aposentados. Então alguém poderia dizer, mas é imenso, é a maior parte do gasto público. O que acontece? Se vocês, quem tem, lembra mais do passado, há 20, 30 anos atrás, o número de aposentados era muito pequeno, certo? E isso era um problema? Era um problema, porque quem cuidava dos velhinhos? Os filhos. Então era um problema para as famílias. Tinha que um filho ficar responsável pelo pai, aí herdar a casa, a casa, aí criava-se o problema entre os irmãos, achava que não estava cuidando direito, enfim. O Estado, o Brasil resolveu pagar um salário, mesmo que seja pequeno, aos seus velhinhos. Foi uma decisão, não foi minha, não foi de ninguém aqui, foi do Brasil. E isso é bom, é ótimo, porque hoje os filhos vão cuidar da sua vida e os velhinhos ganham pelo menos algum dinheiro. O senhor fala daqueles que não contribuíram, né? Isso. Aquele salário a partir dos 65 anos. Isso, os que não contribuíram. Aquela contribuição. Os que contribuíram bem abaixo do valor que eles vão receber depois. Então, o Brasil gasta com aposentados um valor alto, mas isso foi uma decisão. E é um fator civilizatório. Para baixar isso, a gente vai ter que deixar de pagar essas pessoas. Isso geraria um problema social.